Olá pessoal, olá sapinho, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês. Walter Artístico falou pela primeira vez da sua separação. O músico Walter Artístico fez revelações bombásticas sobre a separação com Joycely. Separei-me da Joycelyn porque era imatura. Não é fácil conviver com alguém que não quer seguir os planos traçados para o futuro. Frisou dizendo que a ex-namorada é uma pessoa que gosta de vidas largas. Mas gostando dela eu fazia ela viver essa vida larga do seu jeito, não muito exposto. Eu me senti traído porque ela fazia coisas que não gostava escondidas. Tolerei até um certo ponto porque eu amava ela e tinha planos para o futuro com ela. A situação foi continuando até saturei e decidi por um fim. Disse o músico no programa celebridade da Strong Life TV. Uma outra notícia que trago para você está relacionada com o músico moçambicano Mr. Paul. Mr. Paul parabeniza o trabalho feito pelo Fred Josias. Através do Facebook o cantor moçambicano Mr. Paul repostou um vídeo da Fred Josias Show onde um jovem perdido do mundo das drogas pediu ajuda e teve a ajuda do Mr. Paul. Então Mr. Paul repostou esse vídeo com a seguinte legenda através da sua conta do Facebook. Por mais pequeno que pareça um gesto pode mudar a vida de quem realmente precisa. Parabéns Fred Josias por fazer do teu programa um espaço para ajudar as pessoas para além do entretenimento. Que haja foco e firmeza na decisão deste jovem e que o seu futuro seja exemplar para aquelas pessoas que continuam no mundo das drogas. Jovens, as drogas podem comprometer totalmente o nosso futuro. Diga não as drogas, palavras do Mr. Paul oficial. E você que está ouvindo esse vídeo, qual é a sua reação acerca dessas duas notícias? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo daqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Mor imortalmente e tchau! E aí